Olá a todos, estou aqui para apresentar o meu cavaquinho de faia versão canhoto onde toda a construção interna do tampo é otimizada para quem toca o lado canhoto pois as medidas aqui são diferentes, do lado agudo e do lado grave ele é feito em abeto alemão, tampo, faia alemã lateral e fundo, braço em cedro rosa, escala em ébano os filetes são exclusivos, feitos a mão, roseta exclusiva, filetes exclusivos e meu amigo Márcio vai tirar um som dele para vocês poderem ouvir o timbre dele Márcio vai tirar um som dele para vocês Márcio vai tirar um som dele para vocês Tchau, tchau. Tchau. E aí galera, cavaco de boa qualidade, não encontra esse cavaco em nenhuma loja, só na mão de Lutiene. O Fernando fez aí com muita qualidade, aproveitem, comprem, comentem o seu, timbre zerado, madeira nobre zerada, faço já só encomenda. Valeu!